Salve galera, beleza? Alex Dex na área Então galera, eu tô aqui, eu tô fazendo o teste da minha nova câmera É... uma SJCAM SJ7 Star, beleza? Chegou hoje pra mim, tô fazendo o teste aqui Eu tô precisando, vou comprar o microfone pra colocar no capacete, entendeu? E fazer o teste da câmera aí galera É, o modelo é esse daqui ó Agradecer o Gabriel que enviou a câmera pra mim Tudo certinho, perfeito E... tô testando a câmera aqui E eu vou precisar comprar um cartão também de memória Classe 10, que é melhor Esse que eu tô usando é classe 4, beleza? Então vamos seguir o Alex Dex aí Muito obrigado galera É... vamos fazer o teste da câmera aí E ver de qual é que é Tamo de volta Tamo junto O Alex Dex? Na... C20! Let's test a área! Fazer um testezinho Um recorrado Um pouquinho Temerinho Tension Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.